A Camila Rodrigues vai mostrar agora que moradores do Conjunto Planície estão sem água há pelo menos 20 dias. Como que faz com esse calorão sem água em casa, Camila? Conta pra gente aí. Pois é, Laura, eu estava conversando inclusive com os moradores aqui, que a gente está vendo aqui armando chuva, né? E o que acontece? Quando chove eles têm que se unir aí pra fazer, pra colocar baldes, né? Pra represar essa água, que é a única água que eles estão tendo aqui. E como você disse, os moradores aqui do Conjunto Planície, que ficam em Aparecida de Goiânia, a gente inclusive está bem pertinho aqui do Polo Industrial, ficam mais de 20 dias sem o fornecimento de água tratada. E como é que faz? Como é que é o nome do senhor? Vai, Belizete Bólos Feira. O problema é que não tem como fazer. É buscar água na casa de vizinho, que tem loteamento aqui pra cima, ou então comprar água. Porque pra beber tem que comprar, porque não chega não, tem mais de 10 dias, 20 dias, chega um pouquinho, não enche as caixas, só enche pra baixo. Não tem for suficiente. Não tem for suficiente quando chega aqui, porque tem que esperar encher as caixas de baixo pra começar a encher a nossa. E a nossa é alta, não vai encher nunca, não vai chegar. E isso já vem há muitos anos, não é a primeira vez que a gente chama. Então, queremos solução. Um problema recorrente, né? Obrigada pela sua participação, vou conversar com mais moradores aqui. O Wilson, que está aqui também, um problema que afeta diretamente a sobrevivência das pessoas. Como é que fica sem água? Exatamente. Meu nome é o Wilson, o problema daqui já vem há muito tempo. De manhã até chegava a água, 4 horas da manhã até pra 5, 6 horas da manhã, encher a caixa. Isso há uns tempos atrás. Agora, com novos setores aqui pra baixo, nem força pra encher a caixa não tem. Então, na realidade, a água chega, vai embora e os moradores, nós ficamos sem água, né? E aí fica muito difícil. Fica muito difícil porque a gente não sabe o que é reclamar. Uma hora compra água de caminhão-pipa, outra hora não tem dinheiro e assim é o problema. Tem muitas pessoas com problemas de saúde, né? E é muito difícil. A gente queria uma solução de sair da Saneágua ou de quem for responsável por esse fato aí, né? Pra olhar isso pra gente, porque tá difícil mesmo. Wilson, obrigada pela sua participação aqui. Os idosos sofrem bastante, inclusive tava conversando com esse morador aqui, que falou que fica 4 dias sem tomar banho porque não tem de onde recorrer mesmo. De 4 a mais, porque não tem onde recorrer. Aí, quando um vizinho compra a água do pipa, que a gente vem aqui e pega um balde pra fazer comida, não banhar. Banhar é 4, 5 dias. O banho fica bem pra depois porque tem outras coisas que são prioridades. Exato, exatamente. E outra coisa, entra governo, sai governo e nada soluciona. Tudo mesmo jeito? Tudo mesmo jeito ou pior. No tempo desse aí tá pior. E aí, quando tá armando chuva assim, junta todo mundo pra poder tentar represar essa água? Tentar represar pra utilizar da água, da chuva, que Deus manda. Difícil, né? É difícil. Como é que é o nome do senhor? Miguel Francisco Vieira Guimarães. Miguel, muito obrigada pela sua participação. E aí, outra moradora tava me contando que às vezes tem que pedir pra parentes trazer água aqui pra vocês. Minha filha. Minha filha fica 4, 5 dias sem água. Aí, minha menina traz uns baldes, manda eu beber e pra nós tomar banho. Que meu esposo, esse que tava falando, já operou de dois câncer e fica 4, 5 dias sem tomar banho. Aí, eu não sei o que é que eu vou fazer não, porque mexer com idoso. Eu sou idoso e ele é idoso e sem tomar banho não pode nem lavar a casa nem nada, nem prato, lavando de isope. Aqui tá um setor que só a benção de Deus, já botei o nome aqui, setor de legatixa, que não bebe. Como é que é a nome da senhora? É Isabel. Isabel, situação que não é de hoje, né? Não é de hoje. Não é de hoje que a gente vem sofrendo, sofrendo sem água. Já tá com dois anos que eu moro aqui, dois anos sem água. Vivendo a mesma situação? A mesma situação. Sem o mínimo, né? Sem o mínimo, não. Aí, precisa parar a água quando Deus manda. Aí, eu ainda botei o nome aqui, setor de legatixa. Não é setor planície, não. Que legatixa, que legatixa não bebe. Muito obrigada pela sua participação. Os moradores, inclusive, têm muito bom humor pra lidar com toda essa situação, porque só assim, né, Olores? A gente entrou em contato com a Saneago, que enviou uma nota pra gente informando que o setor aqui, o conjunto planície, em Aparecida de Goiânia, está passando por algumas obras pra implementação da rede de água, tratada e rede de esgoto. E aí, é possível que, alguns dias da semana, os moradores fiquem sem água agora. Ficar 20 dias, né, Olores? Aí já é demais, né? Quem sobrevive com 20 dias sem água? Volto com você. É, se não tem água nas torneiras, coloque um caminhão-pipa, coloque alguma forma de resolver o problema, porque sem água, nesse calorão, e 20 dias, aí é muita coisa. A gente espera, então, que a Saneago resolve esse problema, seja mandando um caminhão-pipa, agilizando as obras, mas não pode deixar essa comunidade sem água aí do conjunto planície, em Aparecida de Goiânia.